E aí, meus queridos? Vamos lá para mais uma revisão, geografia, Enem 2018 com Terra Negra. E aquele papum, aquela dica super importante para você arrebentar na prova. Agora, a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Muita gente confunde, você não vai confundir não. Seguinte, matriz energética é o conjunto de fontes energéticas. A principal fonte energética do Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, fica falando hidrelétricas, está errado. A principal fonte energética do Brasil é o petróleo. Depois do petróleo, vem a biomassa, com destaque para o etanol. O etanol não é a única biomassa. O biodiesel também é biomassa. A lenha é biomassa, mas o etanol é a biomassa mais utilizada no nosso país. E depois temos as usinas hidrelétricas. Portanto, eis as três principais fontes energéticas do Brasil. E só para compararmos com as três principais fontes energéticas do mundo, nós temos aqui, no mundo, a principal fonte energética é o petróleo. Depois o carvão mineral, que é uma rocha encontrada em bacias sedimentares, como qualquer combustível fóssil. O carvão mineral é um combustível fóssil, né? E por último, o gás natural. As três mais do mundo, as três mais do Brasil. Ok? Você pode perceber que a matriz do Brasil, quando consideramos as três primeiras, é mais renovável, já que hidrelétricas é uma fonte renovável, né? E menos suja, já que o etanol é menos sujo, por exemplo, do que o carvão mineral. Portanto, a matriz do Brasil, de um modo geral, é mais renovável e também mais limpa do que a matriz energética mundial. Agora vem fonte elétrica. O que seria a matriz elétrica? O conjunto de fontes elétricas. Você tem que destacar o seguinte, nem toda energia é energia elétrica. Por exemplo, para o deslocamento da frota do Brasil, que é gigantesca, você precisa de energia. E neste caso, não é, sobretudo, energia elétrica. É energia proveniente da combustão, dos derivados do petróleo, gasolina e diesel. Por isso que o petróleo é a principal fonte energética. Agora vem para cá, para conjunto de fontes elétricas. A principal fonte elétrica do Brasil, aí sim, são as usinas hidrelétricas. Depois das hidrelétricas, a principal fonte elétrica são as termoelétricas, que no Brasil funcionam, sobretudo, com gás natural. Sobretudo. Tem termoelétrica lá no sul do Brasil que funciona com carvão mineral. Uma vez que no sul nós temos uma grande reserva de carvão mineral, no S do carvão, também chamado de cinturão carbonífero, ok? Mas aqui, o que é mais utilizado nas termoelétricas são, ou melhor, é o gás natural. Agora, um fato curioso que acontece todo ano no Brasil é isso daqui, olha. O governo federal anuncia a bandeira vermelha na conta de energia elétrica. E o que seria essa bandeira vermelha? É o momento que pagamos o maior valor pelo kilowatt-hora de energia. Mas por que a energia fica mais cara, a energia elétrica, fica mais cara em um determinado período do ano? O período que ela fica mais cara é o período de estiagem. No Brasil, todos sabem, nós temos a predominância do clima tropical, o verão é quente e úmido, o inverno é frio e seco. Quando nós temos esse período de estiagem, ou seja, o período de seca, o nível dos reservatórios, assim como o nível dos rios, sofre uma diminuição. Com menos água, menor produção de energia hidrelétrica. Neste momento, o que o governo faz? O governo aciona as termoelétricas. O acionamento das termoelétricas ocorre para compensar a menor produção de energia nas hidrelétricas, já que temos menos água. Agora, quando as termoelétricas são acionadas, a energia produzida em uma termoelétrica é mais cara do que em uma hidrelétrica. Logo, se a energia fica mais cara para o governo, o governo repassa este maior valor para nós, consumidores. Muita gente acha que o valor da energia fica mais alto para que o mercado consumidor consuma menos. Isso não é uma verdade. A energia fica mais cara porque ficou mais cara para o governo, ficou mais caro produzir. É isso aí. Para mais informações como essa, visite lá a nossa plataforma terra-negra.online. Mais de 200 aulas com exercícios, muita coisa de atualidade também. Não deixe de visitar. O preço é pequenininho, vale super a pena. É isso aí. Tamo junto. Boa prova. Arrebenta lá.